A confusão aconteceu no bairro Neblina. Gilmar Pereira de Melo, de 29 anos de idade, após ter tomado umas cajibrinas, chegou em casa alterado e agrediu a esposa. Ele veio parar aqui, na central de flagrantes. Você agrediu com sua esposa o quanto? Foi uma confusãozinha, a mesma coisa básica. Que confusão foi essa? Foi uma bebida. Você bebeu e aí foi agrediado? Não, agredimos não, porque ela é apavorada demais. Como é que foi a confusão? Ah não, não sei explicar não. Só deu cajá-se no juiz? Foi, foi. Não, eu não peguei faca pra ele, mas ela foi lá, ninguém falou que eu peguei faca. Como foi que ela se machucou? Eu peguei ela, arrastei o cabelo dela, joguei a cadeira nela, também até machucou, fui dar um soco nela, bati e foi no muro. Tá aqui, ó. A primeira vez que você faz isso com ela? Primeira vez. Nunca, nunca tinha feito isso, então eu falei pra ele que tava com vergonha de fazer isso. Você mora há quanto tempo juntos? Vai fazer um ano agora e mais. E... Não, não quero saber nada não. Que lua de mel, lua de mel, lua de mel saia há dois meses e pronto. No vinho você tem a sua lua de ferro, né? Lua de ferro. Não, 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 não quero... Tá arrependido ou não? Não, eu arrependo do que eu faço não, foi só bebida mesmo. Não, não dependeu. Não, eu não, eu vou mentir. O que você bebeu pra agredir a sua esposa? Não, nós bebíamos só pinga mesmo, só 51. E eu não peguei faca, ela falou que eu peguei faca pra ela, eles foram lá, perguntaram aos meninos lá, não peguei faca nenhuma pra ela. Você acha que a culpa é da cachaça? Eu acho que sim, né? Porque a mulher é doida demais, a baiana é uma baiana doida, ela não aguenta desaforo de ninguém não. Ela tanto faz estar bêbada como não, ela é apavorada. Baiana é retalho. É, retalho. Durante a confusão, a esposa dele, a dona Maria Aparecida da Silva, de 40 anos de idade, acabou sofrendo um corte superficial na mão esquerda e foi conduzida para o Hospital de Referências de Araguaína, com imagens de Wesley Lopes, Lady Vieira para o Canal do Povo.